Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Mesmo sem estar Cada boca que você beija Cada cama que você deita Eu vou instalar Não é loucura da minha mente Se sentir o meu toque Mesmo não estando presente Se quando fecho os olhos Eu estou na sua frente Coração não mente Eu tô no copo que você bebe Nas noites que você vira Eu sou a sua sede O ar que você respira Amor, em qualquer lugar eu tô Eu tô no copo que você bebe Nas noites que você vira Eu sou a sua sede O ar que você respira Amor, em qualquer lugar eu tô Em qualquer lugar eu tô Sucesso novo em Balocinho Estúdio LBS Não é loucura da minha mente Se sentir o meu toque Mesmo não estando presente Se quando fecho os olhos Eu estou na sua frente Coração não mente Eu tô no copo que você bebe Nas noites que você vira Eu sou a sua sede O ar que você respira Amor, em qualquer lugar eu tô Eu tô no copo que você bebe Nas noites que você vira Eu sou a sua sede O ar que você respira Amor, em qualquer lugar eu tô Eu tô no copo que você bebe Nas noites que você vira Eu sou a sua sede O ar que você respira Amor, em qualquer lugar eu tô Eu tô no copo que você bebe Nas noites que você vira Eu sou a sua sede O ar que você respira Amor, em qualquer lugar eu tô Em qualquer lugar eu tô Eu tô no copo que você vira Eu sou a sua sede